Eu trabalho basicamente nas pinturas que eu estou trabalhando hoje em dia, que eu estou divulgando e uma parte delas eu trabalho a partir de um processo que se baseia no desenho automático que é um processo do Dada onde você acaba desenhando as coisas meio de impulso e vai arranjando o desenho na medida que ele vai acontecendo e isso me dá a base para o que eu transponho para a pintura então quando eu transformo para a pintura, na realidade, ela não é necessariamente o desenho automático existe uma base, uma pintura automática mas muitas das questões são resolvidas na tela então tem uma estrutura básica, uma direção de onde eu parto mas as questões são resolvidas na tela conforme a pintura evolui é evidente que tem uma diretriz mas eu nunca sei exatamente o que vai acontecer na pintura eu sei o meu direcionamento geral, mais ou menos o sentido que eu quero obviamente, mas ela vai meio que sendo moldada na medida que vai sendo pintada e eu trabalho figurativo, às vezes, totalmente não figurativo porque tanto faz, na realidade, não faz muita diferença quando eu trabalho com a questão do figurativo, eu adiciono uma informação adiciono mais uma camada de referenciais mas normalmente eu poderia não trabalhar com figura nenhuma como é a maioria dos quadros, inclusive, só cor e formas e terei o resultado desejado é um processo de atuação diferente do que normalmente a gente vê com as galerias as galerias são muito herméticas, são muito difíceis, são muito fechadas e a Mayler está propondo uma outra situação de acesso das pessoas às obras então eu acho bem legal, acho que é uma alternativa interessante e o acervo é interessante, o acervo é bom tem muitos artistas bons dentro do acervo da galeria pelo que a gente pode ver, né, e tal